Careca de 15 metros, Osbarba São Paulo Coisa linda demais Perfeito Aí Bicudo, bons amigos nós temos Aí ó Homenagem pra Sara Falando o Microtaco Show de balão Isso aí ó, carequinha de 15 Top demais Microtaco Homenagem pra Sara Osbarba São Paulo Bons amigos nós temos né Como sempre Tá ligado Seria de nós baloeiros sem nossos amigos Tô aqui ó A turma que eu fiz parte durante 30 anos Não faço mais parte Mas Todos os balões que o pessoal dos barba vai soltar Eles me convidam Tive o prazer de maçaricar o balão E agora aqui tô fazendo esse registro Pra Pra todo mundo aí Olha aí a careca Osbarba São Paulo Tá aceso hein Lá vai lá na rua você Pode ir lá na rua Mano, pode ir deirar hoje Não, como é que eu tô aqui Já tá forte É, caralho 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 Boa, 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 boa!